Esse diagrama mostra exatamente isso, Vinícius. Eu vou ter um centro executivo que vai operar a nível inconsciente e vai gerar uma narrativa pessoal, uma memória autobiográfica, que os neurocientistas chamam, isso a nível inconsciente, através dos meus pensamentos, das minhas crenças, das minhas ideias, das minhas percepções, das minhas sensações, das minhas memórias, das minhas intenções, da minha reflexão, dos meus hábitos. E aí, por último, vai ter um pequenininho que vai ser, o produto de tudo isso vai ser a tua consciência. Então, eu vou ter o pensamento, emoção, consciência, a conversa interna, que é o self-talk. Então, a consciência e essa conversa interna é um produto do pensamento, das emoções, das crenças, das tuas ideias. Perfeito? Como vocês podem ver aqui. Então, aqui a gente tem pensamento, gera uma emoção. Eu diferenciei antes, lá no início, quem pegou a aula, o que é emoção, o que é sentimento, qual é a diferença. Botei aqui uma sinapse química, a dopamina vai modular emoções positivas. Aí tu vai ter um comportamento, esse comportamento vai gerar uma ação e vai gerar um resultado. Só que assim, se você tem um pensamento negativo, isso vai gerar o quê? Vai gerar um resultado negativo. Você vai ter um resultado negativo. Porque assim, imagina comigo, imagina você lá, fazendo a sua redação, modelo Enem. E aí você está com um pensamento lá. Eu não vou passar em medicina, eu sou péssimo, tem pessoas muito melhores que eu. Imagina esses pensamentos ruminando na tua cabeça. Lembra, o teu iPhone, ele está gravando. Isso é o pensamento. Só que tu não escolhe o que ele vai gravar. O teu iPhone, ele faz sozinho, a metáfora que eu fiz antes. Ele faz isso sozinho. E aí tu vai ter um editor de vídeo que vai ser a tua consciência. Consciência e o self, aquela conversinha interna. Aí imagina, tu está lá fazendo a prova. Esses pensamentos. Tua mão tremendo, porque as emoções geram uma resposta fisiológica. Pode aumentar a tua frequência cardíaca, a frequência respiratória. Pode ter rigidez da musculatura. Pode mandar o sangue para a periferia. E aí te preparando para lutar ou fugir, que é o mecanismo de luta ou fuga. E tu está escrevendo uma redação e o teu corpo está querendo lutar ou fugir. Ele está pensando que tem um predador ali, por causa do pensamento. Ele está achando que a prova, ela vai te matar. Por isso tem pessoas que passam mal no dia do Enem. Por causa desse mecanismo neurofisiológico de luta ou fuga. Um deles é a paralisação. A pessoa pode paralisar ou pode desmaiar para ter uma morte não dolorosa. Esse é o mecanismo fisiológico. Só que tu está fazendo uma prova, um pedaço de papel, não vai fazer nada contigo. E por que tu passa mal na hora do Enem? Por causa disso. Entendeu? Então imagina tu lá, estudou o ano inteiro, teu pai paga o cursinho, né? Tua família inteira, teus pais, tua mãe. Pô, meu filho está estudando para passar em medicina, tem aquela pressão, tua prima, teu primo, teus amigos, né? A gente tem esse erro social. Por isso que eu falei para vocês, nós somos seres sociais. Então a gente se importa qual é a opinião dos outros. Porque nós somos seres sociais. A gente tem que criar consciência disso. Eu não preciso me importar com a opinião dos outros. Não interessa se o cara passou com 16 anos na rua. Parabéns para ele. Mas, incentivamente, a gente vai se importar. E aí tu precisa acender um alerta lá no teu cérebro. Então, tu escrevendo lá a redação do Enem, tu com esses pensamentos negativos. Qual que vai ser teu desempenho? Vai ser um desempenho ruim. Entendeu? Vai ser um desempenho ruim. Agora imagina tu lá, fazendo a redação linguagem corporal. Que é meu aluno, sabe. Tem aula lá no módulo 2, biohacking, fisiologia da excelência. Tem uma aula sobre linguagem corporal e desempenho cognitivo. Nunca vi ninguém falando sobre isso. Linguagem corporal e desempenho cognitivo. Então, imagina. Tu já tá com a tua linguagem corporal assertiva. Teus hormônios químicos no teu cérebro já estão assertivos. Tu tá lá. Pensamento. Ah, só uma redação. Eu estudei o ano inteiro. Eu me dediquei. Eu me esforcei. E seja o que Deus quiser. Eu vou dar o meu melhor aqui. E o resultado não importa. Se eu vou passar ou não vou passar, não importa. Eu dei o meu melhor. Qual que vai ser o desempenho na tua redação com essa mentalidade? O que vocês acham? Esses dois cenários. Qual que vai ter o melhor desempenho? 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 Qual que vai ter o melhor desempenho?